Bom, a gente já tinha feito o Livros Teóricos sobre Quadrinhos, agora a gente volta ao tema com Livros Teóricos sobre Cinema. E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguelétrica.com.br. Hoje a gente assaltou as estantes, os armários e tal. E a gente trouxe aí várias obras que a gente acha que são importantes não só para quem estuda o cinema profissionalmente, como para quem quer entender um pouco mais dessa linguagem e tal, se aprofundar mais como cinéfilo realmente. Exatamente, nós trouxemos aqui algumas variedades aqui de livro, então tem coisas mais técnicas de roteiro, tem livros mais catálogos, livros mais sobre a história de cinema, sobre diretores, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aí para você procurar nas livrarias, ou melhor, talvez no Cebos, né, que muita coisa que a gente trouxe aqui não está em catálogo novo, infelizmente. E é isso aí, fica aí com a sua listinha para anotar todas as nossas dicas. E preste bastante atenção porque a gente vai ter que falar rápido, né, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Exato. Bom, vamos começar aqui falando de uma raridade. Esse livro aqui você não vai encontrar na Amazon.com.br, talvez nem no Cebos aqui de São Paulo ou do Brasil, mas na Amazon.com talvez você encontre já numa edição usada, mas eu vou te dizer que vale a pena o esforço, porque o Movie Making Illustrated, ele tem uma proposta muito bacana, que é ensinar a linguagem do cinema através de quadrinhos. quadrinhos, aliás, que foram cedidos pela própria Marvel para os exemplos que o autor buscou aqui. Então, Movie Making Illustrated é a minha primeira dica, tá? Vale muito a pena, eu gostaria de ficar falando muito mais sobre ele aqui. É um livro curto, é um livro que você lê muito rápido, porque ele tem muita imagem, ele é muito didático. E, enfim, vai atrás que vale a pena. Bom, indo aí para a parte de roteiro, se você gosta de roteiro, mas assim como profissional mesmo, ou melhor, quer se profissionalizar, tem esse aqui do Hugo Moss, que é Como Formatar o Seu Roteiro. Esse aqui, na verdade, se você for parar para pensar, ele já é um pouco ultrapassado, pois a gente tem softwares agora como Celtics e tal, que ele mesmo já formata automaticamente seu roteiro. Mas caso você não tenha esse programa, esse livro, ele é técnico ao extremo, ao ponto de que ele fala, você vai colocar uma cena que acontece dentro de um espaço, ele fala o código, tem que colocar que é o int, o int, se é dia, se é noite, ao ponto dele, ele fala, depois que você coloca isso, você dá dois enters, usa a fonte tal, o número tal. Então, assim, é um livrinho para você ficar do lado quando você estiver escrevendo seu roteiro, exclusivamente para cinema. Mas, de novo, você já tem softwares hoje em dia que fazem isso, como, por exemplo, o Celtics. Mas, caso você não ache, tem esse livrinho. E aí a gente vai pegar de um cara famosíssimo aqui no Brasil, que é o Doc Comparato. Esse livro aqui, ele é uma edição antiga, ele já deve ter uma... não sei se ele está em catálogo, se... Eu sei que tem edições posteriores, mas não sei se ele está... Eu acho que tem uma nova edição que está rolando agora nas livrarias, eu acabei trombando com uma, eu só não vou lembrar a editora tal. Mas ele é um livro básico, e se você for atrás, preste atenção naquilo que ele fala sobre diálogos. Eu acho que o grande valor dele é esse. Indo agora, talvez, para um que seja um dos mais clássicos com relação a roteiro, temos o Story do Robert McKee. Robert McKee, extremamente famoso nessa questão da didática do roteiro, a questão de estrutura, substância, personagens, arcos. Esse Story, como dá para ver, é um livro bem grosso, ele é bem completo nesse sentido de roteiro. Fala sobre questão de trama A, trama B, como intermear essas subtramas. Fala muito da questão principalmente de estrutura do roteiro, questão de personagem, questão de etos, patos, logos. Então, tudo aquilo de roteiro, basicamente tudo que já foi falado de roteiro, está de certa forma aqui. O que eu não gosto, não só no Story, mas no McKee, é que quando ele vai analisar gêneros cinematográficos, ele, infelizmente, ele manda o pé na jaca. Então, por exemplo, ficção científica aqui, ele fala que é uma aventura no espaço. Basicamente isso. O que exclui uma inúmera quantidade de filmes, inclusive os melhores da ficção científica. Os verdadeiros. Os verdadeiros, exato. Quando ele vai falar de terror, ele também acaba sendo um pouco simplório demais. Então, você vê que ele tem uma preferência muito mais pelo drama e tudo mais. Mas, assim, fora isso, abstraindo isso, é um ótimo livro. Talvez esses de roteiro, assim, se você quer um apanhado geralzão, tanto para começar a escrever, quanto até para ser um objeto de estudo mesmo, para você analisar ou até curtir mais aquelas coisas que você assiste, que você gosta. De fato, acho que é a dica 1. Assim, mesmo sendo um livro um pouco caro, ele é o mais completo e mais geral nesse sentido. Espera a Feira da USP que você compra com metade do preço. Para fechar a questão do roteiro, eu trouxe aqui um livro que, infelizmente, não tem no Brasil. O Alternate Script Writing. O que ele faz? Depois que você pegou todos esses livros que a gente falou, Doc Comparato, Sid Field, Robert McKee e tudo mais, o que é interessante nesse livro aqui do Ken Dashgar e do Jeff Rush? que ele fala sobre esse geral do roteiro, sobre essa estrutura já consolidada de roteiro e depois ele subverte. Então, ele fala modos de como você subverter, só que não um livro subversivo e tudo mais. Não, é um livro muito coerente. Por quê? Porque ele fala da estrutura consolidada de roteiro, estrutura consolidada de vários gêneros, como criar cena, iniciar cena, abrir cena, fechar cena, personagem A, personagem B, coadjuvante, subtramas. E depois que ele dá esse apanhado geral, que você já pega de outros livros, ele fala, ok, como subverter isso de uma maneira bacana e não de uma maneira estudante de cinema que acha que vai revolucionar o mundo? Então, isso é muito legal. Isso aí, de fato, é a cereja no bolo desse livro, porque ele pega toda essa estrutura de roteiro clássica e fala como você pode desconstruí-la de uma maneira que não seja pedante, mas sim conceitual e muito bacana, assim, muito intelectual, por assim dizer. Porque é pegar a formatação clássica do roteiro e como subverter isso daí. Vamos dar um pulo aí para a história do cinema, tá? E eu, como sou um grande admirador do período conhecido como Nova Hollywood, eu recomendo Cenas de Uma Revolução, do Mark Harris, em que ele não vai se ocupar do período em si, mas vai se ocupar de um momento em que a coisa estava em ebulição, culminando no Oscar em 68. Então ele vai falar da produção de filmes como Bonnie e Clyde, Primeira Noite de um Homem, Advinha Quem Vem Para Jantar, No Calor da Noite e Doutor do Little, tá? Sobre esses filmes que dispensam apresentação até pelo momento político dos Estados Unidos, Existe uma gama imensa de informações, tá? Ele não é tanto um livro de fofocas como é o livro do Peter Biskim, como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood, que também é legal, mas ele peca por esse detalhe. O Cenas de Uma Revolução é um livro superior e eu acho que ele vale muito a pena, não só para quem se interessa pelo período, como para quem quer entender esse lance da indústria, esse lance político do Oscar e tal. Então, primeira dica, Cenas de Uma Revolução. A segunda dica, talvez seria até melhor ter falado o primeiro, afinal o livro é O Primeiro Cinema, da Flávia Cesarino Costa. É um livro muito bacana, muito gostoso de ler, rápido, onde ele fala bem dos primórdios do cinema, até mesmo antes da tela grande, né? Então vai falar dos Nickelodeon e tudo mais, falar de como eram feitas as primeiras trucagens de cinema, então vai falar sobre Meliê, sobre o segundo de Chaumont, inclusive aqui a capa é uma cena icônica do filme Le Spectre Rouge, né? O Fantasma Vermelho, que teve coloração feita à mão na película e tal. Enfim, é um livro super bacana, você gosta dessa questão tecnológica, da história do cinema, essa evolução tecnológica? Olha, é um livro muito bacana, super gostosinho de ler, vale muito a pena. Primeiro, o cinema. E pegando aí um resumão, né, de tudo que a gente teve de cinema, até mesmo movimentos como, por exemplo, o neorealismo italiano, o expressionismo alemão e tudo mais, a gente tem História do Cinema Mundial, que é uma organização de vários textos, de vários autores, a organização foi feita pelo Fernando Mascarello, e assim, os textos eles são bem básicos, tá? São bem introdutórios, só que se você está começando agora a estudar cinema, da história do cinema, vale muito a pena, pois ele pega um apanhadão desde o início do cinema, até mais o cinema contemporâneo, passando aí por Novelli Vag, como eu falei, né, o realismo italiano, o expressionismo alemão e tal. Ele também cita alguns diretores muito importantes de cada movimento, então é bacana como um catálogo também, pra você caçar aí os filmes desses autores. Então, vale muito a pena, livro basicão sobre história do cinema mundial. Só cuidado com algumas informações aqui, tá? É, caça em outras fontes. Seguindo essa mesma linha, a gente vai recomendar aqui Cinema Entre a Realidade e o Artifício, do Luiz Carlos Merten, que é um crítico de cinema muito famoso aqui, escreve pro Estadão, inclusive, até hoje. E aqui, na capa, você já vai ver indicado o seguinte, Diretores, Escolas e Tendências. Então, ele é um livro, assim, que apesar de curto, ele traz muita informação, assim, pontual, pra quem tá afim de saber sobre as coisas, eu direi, principais sobre o cinema, né? No caso, no Velho e Vague e tal, Eisenstein, a revolução na questão da montagem e tal. Tudo isso é, de uma certa forma, fundamental pra quem se pretende um bom cinéfilo, mais ainda pra quem se pretende profissional. Então, aqui, cinema entre a realidade e o artifício. Falando aí dessa questão básica do cinema, tem um livro falando sobre o que é cinema, do Jean-Claude Bernardet. É um livrinho, como vocês podem ver, pequenininho e tal, mas super interessante. Por quê? Porque ele pega, justamente, a questão do cinema como mídia, como a forma de arte, a forma cinema, né? Falando da questão da impressão de realidade e tudo mais. Então, se você gosta, assim, de estudar o cinema como linguagem cinematográfica e o efeito que isso causa no espectador, como o espectador vê cinema, esse livrinho aqui é super bacana. Essa edição que eu tenho é da Editora Brasiliense, eu não sei se tem edição nova, tá? Mas é um livro bem facinho de achar. O que é cinema, do Jean-Claude Bernardet. Fechando aí esse tópico aí, mais geralzão do cinema, a gente tem o livro do cinema, que é o livro de uma série que fala sobre vários assuntos. Então, é possível que você passe na livraria e dê uma olhada nisso e fala Nossa, mas eu já conheço coisa pra caramba. Isso aqui é um livro, sei lá, for dummies, né? Na verdade, não. Ele é um livro super interessante, tá? Ele tem um extensivo material fotográfico bacana, tem linha do tempo, infográfico, sabe? Tudo muito bem explicadinho. E ele, apesar do seu diminuto tamanho, ele vai, ele pega o início do cinema e vai até quase mais ou menos 2016 falando das principais obras e tal, trazendo várias curiosidades. E eu falo que essas curiosidades, elas não são, assim, aquelas mais carne de vaca possível, que todo mundo sabe. Realmente, tem coisas aqui bacanas pra você deixar ali na sua mesa de centro, não só pras visitas, mas pra você, quando precisar lembrar de tal filme, de tal movimento, de tal diretor, você pegar, dá uma lida, sei lá, leva pro banheiro, toma um café e tal. Realmente, ele é um livro útil pra se deixar à mão e pra ler como diversão também. Bom, e pegando aí essa linha, então, esse panorama geral no cinema, agora focando mais em filmes, propriamente ditos, tem esse livro aqui, As Obras-Primas do Cinema, de Claude Bailey. Esse livro, ele tem, ele fala sobre vários filmes, filmaços, ele faz uma linha do tempo muito bacana, pegando desde o início do cinema até ali a década de 80. E uma coisa que é bacana é que cada página fala sobre um filme, tem um resuminho do roteiro e uma análise crítica pequenininha ali. Então, é bacana, porque se você está começando a estudar cinema, ou até mesmo se você já estuda cinema há algum tempo e tal, mas sempre é importante você dar uma olhada nessas listas de clássicos, porque sempre vai ter um ou outro, que porventura você ainda não viu, esse livro é super interessante, pois ele faz esse apanhado geral de obras importantíssimas do cinema, acaba pegando um de cada diretor, e acaba não se repetindo no diretor. E tem lá o ano, tem lá uma breve sinopse, uma breve análise crítica do porquê esse filme é importante estar nessa copilação. Então, vale muito a pena, você consegue achar muito fácil em Cebo, Cebos Virtuais, as obras-primas do cinema, Claude Bailey. Bom, agora a gente falou aí um pouquinho da parte técnica do roteiro, falamos aí da história do cinema em si e tal. Agora falando um pouquinho do processo do espectador dentro da sala de cinema, e para isso tem alguns livros muito interessantes, tem esse aqui, Cinema e Seu Processo Psicológico, do Luiz Espinal, eu acho que esse livro vai estar difícil de achar até mesmo em Cebo, só que é um dos livros mais bacanas que eu já li sobre cinema, e é um livro extremamente curto, só que ele fala sobre o ponto de vista total do espectador, e como que o espectador, como que o cérebro, e quando eu digo isso é neurociência mesmo, como que o cérebro do espectador recebe aquela informação, a ponto de explicar a diferença entre você acompanhar um filme na sala de cinema e na TV, só que não pegando o lance, ah, da experiência, da sala escura, não, ele fala da própria questão do tamanho da tela, que o ritmo é diferente, afinal, o braço de um cara que está do tamanho de uma tela e do ponto A ao ponto B é um ritmo que o cérebro entende diferente do que você vê numa TV, esse mesmo ponto A ao ponto B, ele fala também de como que o espectador, ele capta aquela imagem, como que ele forma uma imagem subjetiva de acordo com o que está vendo em tela também, então, é uma dica super valiosa, cinema e seu processo psicológico, e mais ou menos na mesma linha, só que ainda um pouco diferente, a gente tem a organização feita pelo Ismael Xavier de vários textos com o título A Experiência do Cinema, e aqui a gente tem vários textos mesmo, tem um texto do Sergei Eisenstein, texto do Hugo Mustenberg, texto do próprio Ismael, do Ziga Vertov, do Morin, então, assim, isso aqui é de fato um livro de ouro, assim, ele pega vários aspectos do cinema, tanto na visão do espectador, na visão de cineastas, a própria evolução do cinema, então, a gente falou que tem aqui Ziga Vertov, Bunuel, Eisenstein, então, eles falando como que é você montar cinema, então, olha, é uma experiência riquíssima, tem vários textos que são difíceis, tá, pela própria linguagem, tudo mais, mas olha, vale muito a pena a experiência do cinema. Bom, sobre diretores, a gente tem que falar aqui, a gente que mora em São Paulo, quem mora no Rio também sabe bem como é que é, os famosos catálogos do CCBB, que são verdadeiras preciosidades, não estão à venda, tá, mas se você quiser, tiver interesse em algum desses, você pode tanto procurar na Estante Virtual da Vida ou ir procurar em Cebos Grandes aí do Centrão de São Paulo ou do Rio, mas você também tem a opção de baixar os PDFs gratuitamente no site do CCBB, a gente colocará o link aí na descrição do vídeo e assim, só para você que, porventura, não tenha tido contato com nenhuma dessas publicações, a gente vai só mostrar um pouquinho para você ficar com inveja caso você não consiga a edição física, a gente tem Clint Eastwood, Abel Ferrara, que assim, o projeto gráfico é fantástico, tem um livro de capa dura, assim, com papel de gramatura, assim, de substância, a gente tem Samuel Fuller, capa dura também, nossa, esse está lindo, né, capa dura com cobertura, e enfim, tem muito mais, tem Tarantino, tem Hitchcock, tem Cronenberg, tem, sei lá, a lista é enorme, então você pode procurar essas edições aí, conforme eu falei, no Instante Virtual, ou baixar os PDFs, caso você esteja interessado, são todas as edições, sem exceção, elas estão recheadas de informações ótimas, assim, filmografia comentada, textos de vários autores sobre o diretor, e assim, não pode faltar, caso você queira pesquisar sobre algum desses caras, tá, é uma oportunidade de ouro, e, se você puder, nas próximas mostras, vá ao CCBB, assista aos filmes, guarde seus ingressos, para você poder depois, retirar seu catálogo na bilheteria. Bom, deixa eu pegar esse aqui, que já está estorvando, que está caindo, tem esse livro aqui, que está aqui, a foto do Tarantino, com esse Tarantino gigante, mas não é um livro sobre o Tarantino, e sim, é um livro que é um apanhado de críticas, dos filmes do Tarantino, até Bastardos Inglórios, né, esse filme aqui, foi uma organização do Paul E. Woods, e o que é legal, por exemplo, pega Cães de Aluguel, aí ele pega várias críticas, umas falando muito bem, outras falando muito mal, e isso com todos os filmes, né, então é bacana para você ter uma ideia de como a crítica recebeu os filmes do Tarantino na época que foram lançados, então, assim, essa aqui é uma edição da Editora Leia, eu não sei se está em catálogo, edição nova, tal, mas vale a pena pelo caráter de curiosidade, até mesmo porque os filmes do Tarantino sempre tem controversas, então, é muito bacana, assim, se você gosta, se acompanha vários críticos, tudo mais, é um livro super interessante para você ter aí na sua estante. E, voltando aí à parte de diretor, especificamente, tem essa série que é da Caedo Cinema, né, pega então edições da Caedo Cinema, Masters of Cinema, aqui eu trouxe uma edição do Clint Eastwood, principalmente por causa do autor, né, o Bernard Benoliel, Bernard Benoliel, que o cara escreve muito bem, então, assim, não estou nem falando que essa edição do Clint Eastwood é a mais interessante do Masters of Cinema, mas o Benoliel, ele escreve de uma forma fascinante, a parte onde ele fala sobre as pontes de Madison é simplesmente fabulosa, então, assim, qualquer livro dessa série Masters of Cinema é interessante você pegar, tá, e daí como referência o autor Bernard Benoliel, que ele é um cara muito bom, crítico excelente, então acompanhar os textos dele também vale muito a pena. Não poderia deixar de falar aqui da série Conversas com, então, tem conversas com Scorsese, tem esse daqui que eu trouxe, Conversas com Kubrick do Michael Simment, essa edição já está mais antiga, tá, da Cossack Naif, tem uma edição nova que é meio avermelhada, tal, olha, vale muito a pena, tem entrevista com o diretor, entrevista com o elenco, aqui do Kubrick pega toda a filmografia dele, desde os primeiros filmes até o De Olhos Bem Fechados, então, olha, é fascinante, sim, você ter as palavras do próprio Kubrick falando também do Scorsese, na edição do Scorsese, então vale muito a pena. Para fechar a parte de diretores, O Sentido do Filme, do Sergei Eisenstein, esse livro aqui, ele é uma duplinha com a forma do filme, só que como a forma do filme fala muito da questão técnica, da montagem, tal, eu preferi trazer o sentido do filme que é muito mais interessante, é um livro que as informações que tem aqui você consegue trazer para os dias de hoje, diferente da forma do filme que é mais uma curiosidade histórica, porque aqui ele fala a questão de personagem, de ambientação, de clima, então isso aqui é muito interessante, é de fato uma preciosidade histórica do Sergei Eisenstein, O Sentido do Filme. agora indo aí para um gênero que a gente adora, que é ficção científica, eu trouxe alguns exemplares, infelizmente, a literatura de cinema de ficção científica, ela é bem pobre, mas eu trouxe aqui, primeiro um, que é muito bacana, Atmosfera Rarefeita, ficção científica no cinema brasileiro, do Alfredo Supia, o livro, ele é muito mais interessante do que o conteúdo, por incrível que pareça, por quê? Por que, querendo ou não, a gente sabe que o cinema brasileiro de ficção científica, por questões técnicas, por questão de conhecimento, acaba sendo meio pobre. O que é muito bacana nesse livro, é que o Sup, ele pega um apanhado e ele acaba falando, assim, a questão do problema da ficção científica no Brasil e tal, só que ele também pega uma parte geral e acaba falando de ficção científica no cinema como um todo, não, por mais que ele foque no cinema brasileiro de ficção científica, ele acaba fazendo um apanhado geral do gênero e é muito bacana, é muito bacana e assim, tem muita coisa aqui que você acaba não conhecendo por outras vias, então esse livro também serve como um catálogo para você ver tudo que existe e porventura ir atrás. Infelizmente, tem muita coisa aqui interessante que eu tentei ir atrás, acabei não achando e tal, porque foram coisas que acabaram passando em festivais e tal, mas de qualquer jeito, se você gosta de ficção científica, é um ótimo livro para você ter na sua estante. Ainda nessa temática, tem esse daqui que é Writing the Science Fiction Film, que por mais que ele seja técnico, a gente não decidiu mostrar ele na parte de livros de roteiro, por quê? Porque ele fala de uma questão técnica do roteiro de ficção científica, só que falando do gênero, então ele fala muito de como falar sobre ciência de maneira certa no filme, ou como falar sobre uma ciência extrapolada no filme, como até mesmo subverter o gênero da ficção científica dos clássicos que você já tem, então é um livro que mais que ele pareça ser técnico, ele fala sobre o gênero de ficção científica, infelizmente, não tem em português, o único jeito vai ser importando mesmo, mas vale muito a pena, é um livraço em termos de cinema de ficção científica, livros sobre o cinema de ficção científica, esse de longe foi o melhor que eu já li. por isso que dá uma tristeza de falar desse aqui, o cinema de ficção científica do Eric Dufour, por quê? Bom, primeiro, por mais que o título esteja em português, esse livro não tem em português do Brasil, é português de Portugal, o problema maior nisso não é na linguagem, porque a linguagem é bem fluida, mas o problema é nos filmes, porque ele fala dos filmes e o título está no título de português de Portugal, então... Esse é o maior problema em tudo que a gente pega de cinema de Portugal. Então, por exemplo, você começa a ler sobre um filme, e você, nossa, eu nunca vi esse filme, aí no meio você vê, ah, não, eu já vi, então, Exterminador do Futuro, ele fala, é Exterminador Implacável, coisa assim, nesse sentido é bem divertido. Mas, qual que é a questão, o maior problema desse livro? Por mais que o Eric Dufour, ele faça uma análise bacana dos filmes, ele perde muito tempo descrevendo o roteiro dos filmes, só que assim, literalmente falando o que acontece, não é nenhuma análise crítica, então você vai ter aqui um livro com um pouco mais de 200 páginas, sendo que dessas 200, 100, é só ele falando da história do filme, coisa que você já sabe, eu poderia ir atrás, então torna o livro um pouco pobre em comparação com o preço, na época eu paguei mais de 100 reais nesse livro aqui, então assim, é um preço muito elevado por um conteúdo intelectual que é um pouco baixo, mas o maior prêmio desse livro é que ele serve como um ótimo catálogo, então ele fala sobre vários filmes europeus, tudo mais, que acabaram não chegando no Brasil, então você tendo esse livro como catálogo, você consegue ir atrás, então o cinema de ficção científica é de Eric Duford. Então é isso pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre livros teóricos sobre cinema, a gente poderia ter trazido muito mais livros aqui, citar uma caralhada de outros, como Esculpir o Tempo do Tarkovski, Notas sobre o Cinematógrafo do Bresson, Hitchcock e Truffaut, mas o programa ia ficar longo demais, então a gente deixa só essa menção aí e deixa essa introdução aqui para você procurar mais obras sobre cinema, se você quiser citar alguma aí nos comentários, fique à vontade e tal, inclusive aqueles que se interessarem pelas coisas que a gente falou aqui, pode dar uma olhada também na descrição do vídeo que a gente vai colocar links para a Amazon de várias edições aqui que estão disponíveis na Amazon.com.br, acesse nosso site formigaelétrica.com.br também não esqueça de acessar nossa fanpage no Facebook, inscreva-se no canal, só clicar na formiga aqui na cabeça do Gustavo e não se esqueça de ativar o sininho da notificação para você ser avisado cada vez que um vídeo novo for ao ar e é isso, a gente se despede aqui, falou! Só faltou o Sad Baby, né?